Estamos aqui de volta no Elden Ring Eu estou nesse local agora, talvez você esteja reconhecendo É perto da Academia Rhea Lucaria Na verdade é essa aqui, a academia E eu quero procurar um NPC que se encontra mais ou menos Em algum lugar aqui, deixa eu ver se eu consigo atravessar isso aqui Porque ele vende flechas de sono Ele não vende flechas, ele vende a receita para as flechas Eu estava procurando essas flechas e decidi Ah, quer saber? Eu vou ver onde é que consegue essa porra aí Só para eu ter uma ideia Ah, ele vem direto para cá? Então como é que eu vou para cá? Ah, eu vou ter que chegar aqui então Vamos dar uma olhadinha então Primeiramente, Gustavo, obrigado pelo superchat Perguntou qual é o nome das katanas que eu estava usando ontem O nome das katanas é Ushigatana e Nagakiba Obrigado, Gustavo E Mateus Lopes, valeu pelo superchat Yakuza Então eu ouvi o Edu falando bastante desse jogo O que? O Half-Life? Eita Calma tio, calma, calma tio, calma Eu estou com a Ana Masmerda, calma, calma, calma Ok Ah, o que? É verdade isso daí? Half-Life 2 vai ser remasterizado? Deixa eu ver se é aqui o caminho, mano Boa noite, Funky Parabenizar pelo ótimo trabalho nas lives E qual seria a sua cena? Episódio favorito de The Office DJ Gustavo Duarte Obrigado, DJ aí Gustavo, qual a minha cena preferida do The Office? Putz, cara Não vou saber de cabeça agora não, mano Eu tenho várias cenas que eu gosto muito Ah, já sei como é que pega o caminho Tem aquela roda lá que eu não cheguei a ver O caminho que eu estou procurando é exatamente... Ué? Onde é que é? Mano, é isso aqui, ó, o lugar Tá? Como é que eu acesso esse lugar, afinal? Tipo, através desse portão aqui não tem como Entendeu? Porque eu atravesso esse negócio e o jogo não me deixa É aqui assim, em algum lugar aqui que está o tal do NPC O que você acha de quem pirateia jogo indie? E outra, farias algum crossover com o Tática DS? O que você acha de quem pirateia jogo indie? Mano, eu não vou julgar ninguém aqui, tá ligado? Tipo, eu não faria, só isso, sabe? Mas entre fazer isso com um jogo AAA e um jogo indie É bem mais prejudicial Para os detentores de direitos do jogo indie, no caso, né? Isso é óbvio Ah, é aqui que se chega no bagulho? Peraí Não, calma lá Mano, eu estou meio que bugando aqui Cadê essa estradinha? Está lá embaixo? Como eu chego lá embaixo? Será que eu chego por aqui? Pô, preciso descobrir isso aí, hein? Só pode ser por baixo, mano Isso aqui é um lugar super... Alto em relação ao chão Então, vamos fazer o seguinte Vamos vir para cá e ver o que eu consigo encontrar ali Nossa, é muito alto Dá para ver daqui, ó Dá para ver daqui a altura do negócio Está vendo aquele lugar que eu estava lá na frente, ó? Aquela ponte voadora Nossa, era muito mais alto Que loucura Eu não tive noção da... Da diferença Vamos ver se dá para chegar por aqui Se não der para chegar por aqui Eu procuro outro caminho Lembrando para vocês que eu não explorei tudo Está ligado? Tem várias áreas que eu não explorei ainda Aqui a gente chega naquele local Esse portão aqui eu tentei atravessar e não consegui, sabe? Se eu tento atravessar ele Eu vou parar lá dentro da academia Salve, Franklin Me tira uma dúvida, por favor Que eu posso matar todos os bosses principais do jogo Antes de fazer as quests da Rania e Fia Ó, aquele ali é o portão que eu estava falando, ó Tiago Eu não sei, Tiago É a primeira vez jogando o jogo eu aqui Sabe? Então eu não sei te informar Ok, se pá Talvez seja embaixo da ponte aqui que ele fica, mano Vamos ver Eu não lembro se eu já passei por aqui Pelo mapa que eu vi ele fica em algum lugar aqui Se não for aqui eu vou dar uma olhadinha de novo Opa, olha só Acabei chegando em um lugarzinho que eu não tinha explorado Se não for aqui eu tento lá Por cima de novo de alguma forma Mas claramente a única forma de subir na ponte mesmo é É atravessando o portão O NPC realmente não está aqui embaixo Tá Só confirmando aqui Estou dando uma última olhada aí Então não é por aqui Vamos tentar de novo Ah, porque ele é um cara muito proeminente, né mano Vamos tentar de novo ali por cima então Tiseira, obrigado pelo superchat Então onde eu quero chegar É aqui, ó Eu não fui ali ainda Daí quando tu atravessa Esse local aqui O que acontece é Que eu sou teleportado lá pra PQP Murilo, obrigado, mano Já sabia, mas obrigado de qualquer forma, mano Tem tanta coisa que o jogo não deixa muito claro Caralho, era só olhar Era só vir pra trás aqui Nossa, eu viajei então, mano Eu achava que essa parte não era acessível Tipo, vindo pra cá Viajei bonito, viajei bonito Acontece Bom, o cara podia ter ficado lá embaixo também, né Então Já tô vendo a fogueirinha dele lá Essa é realmente uma área que eu não explorei Aqui tá ele Ele vende umas paradinhas aqui, ó Bom, vamos comprar tudo Isso aqui é sempre bom comprar também Ó, aqui tão as flechas De sono Finalmente E aqui tá a receita pras flechas de sono Já vou comprando essas aqui mesmo Ah, isso aqui é bom comprar também E tem uns bilhetes aqui Transmitindo conhecimento Mas eu acho que não vai ser tão necessário assim Bom Custa nada comprar essas cinzas também, né, mano Esgotar os bagulhos do cara Agora vamos ver o resto do local E pegar esse item Fala aí, cavaleiro cão de caça Olha o que eu tenho aqui pra ti, mano Opa Caralho, tu já foi melhor, hein, mano Porvalho Celestial Olha só Eu já tinha um, já não tinha? Tinha alguma coisa parecida com isso Ah, eu tenho cinco desses Ah, tá Realiza a absolvição na Igreja dos Votos E por falar em Igreja dos Votos Vamos lá ver o tal do feitiço de regressão Cadê, 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 cadê Calma, calma, calma É aqui Eu tô com a minha build toda bagunçada aqui Daqui a pouco eu vou arrumar pra vocês E falar de algumas coisas que eu tô fazendo Dar o livro de orações Feitiçaria Encantamentos Lei da regressão Caralho, dá pra usar? Não 37 de intelecto 37 de intelecto Eu não vou conseguir chegar Nesse número Só se eu refizer minha build E eu poderia fazer isso, tá ligado? Eu posso simplesmente ir lá na Renala Refazer minha build Só pra usar esse feitiço Lá na frente da estátua Tá bom? É uma possibilidade aí Mas eu vou deixar pra fazer isso Em outro momento Vamos testar a tal da flecha do sono Agora Tem que ser com um arco normal Então Já tá ela aqui Vamos testar em algum inimigo Que não seja tão fraco, né mano? Senão eles vão morrer instantaneamente Pô, vocês são tudo fraquinhos, mano É, mais uma ele Tipo, tem que acertar mais do que uma Pra fazer o cara dormir, né mano? Tem que testar em algum inimigo Mais porradeiro Pra ele pelo menos resistir, tá ligado? Aquela cabeça ali não vai funcionar Porque eu só consigo acertar o cara Pelas costas Procurar um inimigo mais Pica Ninguém pica Ok Tu serve Três flechinhas Pra botar pra dormir, então E vamos ver quanto tempo dura Porra, será que isso aqui funciona em boss, mano? Não deve funcionar tão bem Tá ligado? Pô, dura bastante tempo, cara Não, é só um tempo Mano, é um tempo suficiente Pra tu chegar lá e Porra Sentar o sarrafo aqui, ó O cara vai acordar Obviamente Depois que tu atingir ele, né? Vamos testar naquele inimigo Mais porradeiro Tenho 16 flechas Vamos ver quanto custa pra produzir Eu preciso me livrar dos inimigos primeiro Uma Duas Três Três flechinhas? Ele acordou, ele acordou Duas Três Não Resetou o bagulho Funcionou? Não? Do jeito não Ah, funcionou Hã? Ele é resistente ao sono, esse cara Não é possível, mano Stop resisting, mano Pega no sono Ah, ele tinha pegado no sono agora É quando dá o barulhinho Bom, tudo bem Só pra testar o negócio mesmo Talvez tenha alguma build Que faz mais efeito, sabe? Se eu modificar o arco Se eu deixar o arco mais forte E por aí vai Só pra experimentar mesmo Eu ainda vou fazer uma build De arco e flecha nesse jogo Não vai ser agora, tá ligado? Provavelmente vai ser no New Game Plus Testando várias builds diferentes Mas eu ainda vou fazer Agora eu vou explicar pra vocês O que que eu vou Como é que eu vou jogar agora Tá? Vamos limpar aqui E eu vou explicar Eu tô com a passatempo de destreza aqui De praxe Eu tô com a melhora de ataques de pulo aqui também Praxe E esse bagulho aqui que é muito bom Ele faz muita diferença no meu dano Tá? E aí aumenta os outros stats também Ele dá só um pouco de Redução de defesa Sabe? Ó, tá vendo ali, ó Aquilo ali na direita Bem atrás de onde eu tô Ó Aquilo ali é a porcentagem A mais ou a menos Que o equipamento tá fazendo Tá fazendo Diferentes, entendeu? 7.9% aparentemente Vamos tirar esse bagulho Pra ver a diferença que faz Ó 19.9% a mais de defesa Tá? Então essa é a diferença que o negócio tá fazendo Ahn... Pera aí Hum Esse quarto item aqui Eu fiz um experimento com ele Ele é muito interessante Ele basicamente me deixa silencioso Não sei se vocês perceberam que Não dá pra ouvir nada Eu não faço barulho E eu fiz uns testes Eu adoro fazer teste Nesse local aqui É o meu local preferido pra fazer testes O bagulho é bom E tu sabe qual é a vantagem Desse negócio? Se tu pegar um inimigo Poderoso Pelas costas Tu dá muito mais dano Sabe? É um ataque desavisado e tal Agora eu vou botar meus dois espadões aqui Ahn... Pera aí Botar... Vou botar esse espadão na mão direita E o outro na mão esquerda Dessa vez Depois eu explico o porquê E eu preciso upar esse espadão novo aqui também Novo não, né? O... O facão aqui Ó... Se liga só Tô indo atrás do ogro aqui Só quando eu ataco Ele percebe que eu tô aqui Enquanto Enquanto... Enquanto eu tiver só andando Pulando Correndo Atrás dele Ele não me ouve Ele não me detecta E aparentemente funciona com cavalo também Mas eu tenho que confirmar Tá? Deixa eu ver Tá sonhando aí, mano? É, aparentemente funciona também com cavalo Ó... Caralho, mó dó de matar o maluco assim, mano Deixa eu ver Eu acho que só quando eu encostar nele Ele vai me detectar Nem assim Ó Aí como o cara tá desavisado ali Tirando um cochilo De borraça Sonhando Olha o dano que ele vai tomar Desse jeito 1835 Agora olha quando o cara me detecta a diferença 1404 De 1404 para 1835 É uma diferença brutal Agora, mano Eu andei experimentando Várias coisas do jogo E tem uma habilidade Nossa Tem uma habilidade Que é Tão quebrada Mas tão quebrada Que eu Eu fico até em dúvida Sabe? Eu fico até em dúvida Se eu uso ou não Porque É ridícula É ridícula Eu tava experimentando Deixa eu mostrar pra vocês Olha esse negócio aqui Sério Mano Essa Essa habilidade É quebrada Essa é quebrada Inclusive se você estiver Tendo dificuldade no bagulho Mano Experimenta essa porra O nome é Determinação do Cavaleiro Real Olha isso Era 1835 Que deu Se consigo passar Assim O cara me Não O cara me percebeu Já 1404 Né? Olha lá Olha a diferença Que essa porra faz Tinha que ver Nas costas Do maluco Sem ele me perceber 2.528 A outra espadada Não tinha pegado Naquele outro 2.528 Com o cara Me detectando Olha agora Olha agora 3.090 Não é É muito É muito roubado Isso daqui Mano Não Não Isso quebrou o jogo Eu tenho certeza Que isso vai ser Nerfado É muito roubado É muito roubado Sabe como é que funciona Essa habilidade Mano Tu ativa Essa habilidade E o primeiro golpe Que tu der Acaba a habilidade Entendeu O que tu pode fazer Tu pode simplesmente Botar isso aqui Entrar numa sala De boss E ficar ativando Cada vez que tu vai Dar um ataque nele Tu ativa Ativou 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 Golpeou Ativou Golpeou Tá ligado Então Eu achei bem exagerado Eu não vou usar Porque mano Já tô dando hit kill Em todo mundo Tá ligado Eu vou só usar Uns bagulho mais divertido Isso Isso é bem Roubado Mas não é roubado De um jeito divertido De jogar Tá ligado Eu vou botar Essa habilidade aqui Que é sensacional Tava testando Essa habilidade É boa demais Mano Se liga E outra Olha Quebrou a postura Do bicho Isso aqui Aparentemente Não tem como Interromper Se eu comecei A usar a habilidade O inimigo Não consegue Me interromper O único porém Que ela gasta Muita mana Tá ligado Gasta bastante mana Então Ó A minha barrinha De mana Consegue usar Três vezes Ela Mais ou menos Três vezes Dá É a A famosa Cusada Né Então é isso Agora Pra finalizar Vamos testar A besta Pra ver Quanto ela Tá dando Quanto Tá demorando A besta não O arco Pra ver Quanto demora Pra botar o cara Pra dormir É que eu testei Nos bichos mais fraquinhos Né Vamos ver agora E vamos também Botar uma 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 weapon art Diferente Nela No arco Aliás Disparo encantado Disparo do céu Disparo poderoso Deixa eu ver Tinha que ter um Que fizesse aquele negócio Lá de De dar vários disparos Sabe Deixa eu ver Disparo Voará mais rápido Que os comuns Mudará sua trajetória Para perseguir os alvos Vamos testar isso aqui Qual era a flecha mesmo Acho que eu Acho que acabou Né Eu gastei elas Aparentemente Vamos fazer mais Então Eu peguei um negócio Pra Pra produzir mais Cadê Essa aqui Ah Eu tenho bastante coisa Pra Pra fazer essas flechas Trinta flechas Beleza Vamos lá Tio Vamos ver aquela skill Ah Tem que ser com Com o pesado Pera aí Acho que é isso Tem que ser com o golpe pesado Daí tem que mudar a flecha de lugar Não? Não é isso? Ah Então não sei Azar Uma Duas Três Quatro Olha lá Opa Resistiu Caralho Cinco Seis Sete Oito Não funciona com esse aqui Hein? Nove Dez Opa Nossa Eu tô aqui embaixo Até agora Mano Onze Doze Treze Quatorze Ok É uma merda Depende do inimigo Esse bicho aí Deve ser bem mais resistente A sono Então Deve ser o tipo de build Bem específica Pra casos muito específicos Tá Perdão Eu tava aqui esse tempo inteiro Então super chat Não aparecendo Dinama Vulgário Obrigado pelo super chat Tem Elden Ring Para Playstation 4 Tem Elden Ring Para Playstation 4 Então tá Agora Pra continuar o jogo Ah Eu finalmente aprendi A fazer o rolê De ir direto Pro Pra Round Table Tá Abre o mapa Aperta Triângulo e Quadrado É isso É isso Que eu tava Fazendo errado Antes Vamos upar O espadão Esse espadão Aqui da mão direita Tá na hora De upar ela Já né mano É Pedra de forte A cinco Cinco Seis Eu tenho bastante Também Deixa eu ver Qual Só pra Só pra garantir Qual eu não posso gastar Tá Ah Sete que eu não posso gastar Sete vai estar reservada Para as katanas Tá E eu preciso Da Pedra de forja Dracônica Sombria Pra chegar No mais dez Aqui no No cão de caça Pronto Tá no mais dezoito Tá bom assim Agora é o seguinte Mano Você tem um monte De coisa pra fazer Primeiro Tem que chegar aqui Nos dedão Pra ver aquela lembrança Eita Que isso Tá ereto Tá excitado Que eu matei um Lorde Well You managed to return Você sabe o que isso significa. O árbitro te abençou, os dedos permaneceram ainda. Estão agachados por esse turno de eventos. Eles estão ocupados consultando o Grato Will. Quando eles estão terminados, os dedos vão novamente oferecer o guiado. Quero queimar os espinhos impenetráveis. Então, o fogo do árbitro é o primeiro peito cardinal. E você diz que você busca o poder do Rune de Death também? O Rune de Death vai por dois nomes. O outro é Destined Death. O Shadows abençado do Golden Order em sua criação. Comprei e perdi a paciência no segundo boss RS. Prefiro assistir você jogar mesmo. Mais um dia. Abraço, Franklin. Mano, não desista não, mano. No começo é mais difícil mesmo, cara. Com a maior vontade. Mas aqui estamos. Os dedos dormidos. Seguindo nosso link com a maior vontade. O reino e toda a vida em ruínas. O reino e toda a vida em ruínas é impossível que transpirem. O reino e toda a vida em ruínas. Quem quer dizer que o reino cardinal deve ser cardinal para sempre? Vamos lá. Acabar o trabalho. Faz o curso que você acha mais caro. É engraçado, né? Tipo... Diálogo longo, dependendo da situação, é entediante, né? Às vezes, se tu não tá interessado na história, o bagulho se torna entediante. Mas é tão gostoso de ouvir os NPC falar nesse jogo, mano. Na moral, mano. O Elden Ring tem os melhores ASMR de NPC, mano. Você tem que encontrar o Kindling. Only a smoldering flame in the great forge of the giants on the highest peak in the lands between can burn the earth tree. But special Kindling is required to reignite the flame. For the flame to burn the earth tree, a sacrifice is needed. Of one who envisions the flame and can lead you to the rune of death. Inclusive, sobre isso... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ahm... Tá aqui, ó. Tem duas opções agora de item. A espada do... do Morgoth. Salamina parece ter sido revestida por seu sangue amaldiçoado durante seus anos de isolamento e reclusão. Infelizmente, tem foco em arcano... Quer dizer... Putz... Putz, eu não vou mudar isso. Me desculpa, batatão doce, mano. Valeu, mano. Esse... Acho que era um cara muito parecido comigo. Acho que não era eu sem camisa no Zafari, não, cara. Eu tenho vergonha de entrar sem camisa até no mercado da praia? Isso aqui requer 17 de arcano. Eu tenho muito pouco de arcano. Tenho só 9. Não vale a pena. Então... Vai ficar pra outro momento. E isso aqui usa PF pra liberar muitas aparições que perseguem os inimigos. Tá. O que que ela vende agora? Ela vende uma roupa nova aqui, aparentemente. Elmo de espinhos. Se bem que eu... Já não tenho um bagulho parecido com esse. Não, acho... Acho que não. Não sei. Não sei. Não sei. Enfim. Ah... Obrigado pelo superchat também. E abacaxi, mangabeira, laranja, caçapete. Obrigado pelo superchat. Belo nome. O Mar falou que perdeu a paciência no segundo boss. Mano, pra mim foi bem difícil também. Tu tem que explorar. Obrigado, Matheus. Valeu pela mensagem aí, mano. Não faço ideia, velho. Parece aquela skill do Piquiá. Me bateu uma nostalgia. Tu viu esse vídeo aí? Caralho, igualzinho, né, Jefferson? Pode crer, mano. Obrigado. Ah... Ah, isso aqui me lembra uma coisa, hein? Eu tenho que ir lá procurar o comedor de strume. É tanta coisa pra fazer que eu fico até meio perdido aqui, mano. Ah... Eu acho que eu vou de cara já... Se pá, eu nem vi essa árvore aqui ainda, mano. Eu vou dar uma olhadinha logo no elevador aqui, pra vazar. É aqui ou aqui? Aqui. Quarto da rainha, não. Onde é que era mesmo? Acho que é aqui. Não lembro direito agora, mano. Ah, não. Isso aqui é... Ah... Ai, caralho. Quem lembra desse lugar, mano? Sem querer, velho. Sem querer. Aqui eu também tinha que dar uma olhadinha, hein? Caralho? Vamos aproveitar e ver isso aqui agora. Dai, Funky, te acompanho desde quando tu pintou o gato branco de preto. Parabéns pelo trabalho. Andrei. Obrigado, mano. Eu não tinha feito isso... Antes mesmo de abrir o canal? Opa! Você não me ouviu chegando, mano? Tá surdo? Cara, o que que está acontecendo aqui, mano? Pula, amor de Deus. Braseiro amarelado. Imbitação da graça. Os bichos aqui não atacam? Ah, tá. Ué. Como é que eu vou chegar ali, hein? De alguma forma, né? Talvez tenha alguma passagem secreta pra chegar ali. Esse lugar aqui está levemente cheio de gente, né, mano? Mano do Marcelo Dourado. Star Wars Fallen Order vai gostar de Elden Ring. Sucesso sempre gato preto de arrepiar. Porra, obrigado, André. Cara, é um pouquinho de stretch. Essa... Essa comparação aí. É que assim, o... O Fallen Order, ele bebe da fonte do Sekiro, entendeu? Ele lembra o Sekiro. E foi até por isso que eu joguei o Sekiro logo depois do Fallen Order. Porque eu sabia que era parecido com o Sekiro e me deu vontade de jogar, tá ligado? E depois do Sekiro, eu acabei jogando os Outer Souls. Mas é... É um jogo legal, né? O Fallen Order. Mais um livro de receitas. Um cara tocando um violinão lá. Pote de ilusão. E aí, meu amiguinho. Caralho, que... Que sinistro, mano. Dá um zoom na mão do músico. Ó a mãozinha. Olha, tem até o vibrato. Faz até o movimento do vibrato. Caralho. O dedo tá meio grudado ali no instrumento, mas tudo bem. Os dedos tão... Realmente, eles tão botando certinho, o lugar certinho, mano. Legal. Anderson Polo mandou 25 reais e a mensagem. E esse pessoal todo juntinho aí, acabou a pandemia. É, mano. Ninguém de máscara. Como pode, véi? Ah, eu ia falar sobre a... Sobre a dublagem do jogo, né? Tipo... A dublagem, eu quero dizer, é a original em inglês. Ixi, rapaz. Nossa, eu vou morrer. Nossa! Eu vou muito morrer. Fudeu. Dá pra cair na bordinha aqui ou tá difícil? Uh! Onde é que dá pra ir? O que eu ia falar da dublagem é o seguinte. A From Software, ela tem uma... Os caras da From Software... O Miyazaki, né? Ele gosta muito dessa parada de imersão. Então, ele... Esse jogo aqui é japonês. Só que ele não tem dublagem japonesa. Tipo... Ele tem uma dublagem só. Caprichadíssima. Feita sob medida. Pro tema do jogo. E pro... E pro local onde ele se passa. Perdi duas lives. Voltei e o personagem do funk está usando armadura pesada e outros padam kappa, 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 kappa. Segura que eu tô concentrado. E aí, olha lá. Onde é que eu vou cair agora? Ih, rapaz. Dá pra cair direto lá, será? André, obrigado pelo superchat. Get Out, valeu pelo superchat também. E Igor Henrique. Anderson Polo novamente. Valeu pelo tippa. Tá, aqui... Aqui eu não vou conseguir cair embaixo. Eu vou ter que ir direto naquele, aparentemente. E eu estou um pouco medroso. Boa noite, Frank. Uma hora mostra a Elvira pra nós. Frenese. Salve, meu consagra. Manu. Dark está difícil de te acompanhar. Ainda estou no episódio 23. Como é que... Como é que... Vou voltar lá pra não ver mais. Como é que eu acesso? Como é que... Como? Como eu... Como? Isso aqui é só pra me deixar na tirissa, né? Não é pra pegar, né? Cristina Souza, obrigado pelo superchat. Bora, mostra a Elvira. Pode deixar quando ela entrar aqui. Se ela entrar aqui, eu te mostro. Obrigado. Guilherme Rodrigues, valeu pelo superchat também. Ah, uma hora vai, mano. Vai assistindo aos pouquinhos aí. E esse aqui, esse aqui já sucumbiu. Eu pensei em parede falsa, mas eu... Eu dei a lendária rolada. E não aconteceu nada. Esse aqui dá. Uh, escudo de pedra com brasão de dedo. Vamos ver. Um misturado aqui. Caralho. Esse aqui deve ser bom, hein? Basicamente um... Uma lápide. Cara, eu uso um... Cara, eu uso uma lápide de escudo. Uma lápide de pedra dedicada aos lordes da antiguidade. Quem teve a ideia de carregar uma coisa dessas por aí? Eu acho que esses itens aqui é só pra ficar na vontade, mano. João Carvalho. Eu nunca joguei Diablo, acredita, mano? É mais um daqueles jogos clássicos. Que eu nunca joguei. Esse aqui tá vivo ainda, ó. Tá, chegamos no chão, hein? Não tem onde cair ainda, mas... Beleza, ok. Eita porra! Só dando aquela insistida, né, mano? Você tá com cara de que não vai ter nenhuma parede secreta nem nada. Não jogou mais Destiny? Tu jogando DNV. Meu Deus, que lugar... Meu Deus do céu. Lá vamos nós. Mano, eu... Nesses momentos eu não tô nem... Peço perdão por isso, mas eu não tô nem mais olhando pro chat agora, porque eu sei que tá tendo spoiler no chat, tá ligado? Já tão me entregando o que vai ter em cada um desses lugares. A única coisa que eu sei... É que eu não posso passar por essa porta. Pô, ela nem abre. Tu ia curtir jogar o single player do Diablo de todos os três. A história é muito boa. Rafael, obrigado pelo superchat, mano. Hatchesreiter. Valeu pelo superchat também. Alan Alves. Single player do Diablo de todos os três. A história é muito boa. Obrigado pela dica, mano. Rafael perguntou se eu tô... Se eu não tô jogando Destiny? Nesse momento não, mano. Onde é que eu vim parar? Esse lugar aqui tá bem sinistro, mano. Ah, a gente tá na parte de baixo agora. Novamente. A música, né? A atmosfera do lugar tá muito sinistra mesmo. Dá pra voltar ali pra ver? Não. Bom, tamo de volta em abismos da raiz profunda. Eu já estive aqui antes, só que não nessa parte, né? Parece que ele comeu a pedra. Parece que ele botou na boca. Gostoso passear sem barulho dos passos, mano. A formiga não faz ideia que eu tô aqui, mano. Não faz a menor ideia. Agora ela vai fazer. Mais um item ali embaixo. Para pegar os itens, tem que fazer os inimigos bater-la com o ataque deles. Não lembro se tem algo útil. Quanto a porta, tu pode passar por ela, algo vai mudar. Porém, tem como reverter depois. Ok, entendi. Obrigado, Marcos. E aí, ciganada. Chega aí, mano. Preciso... Preciso que vocês subam pra eu conseguir matar vocês. Não sabe que eu tô ali. Eu tô aqui, aliás. Cara, olha só. Mano, vocês têm noção de que esse lugar aqui... Peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Deixa eu descer primeiro. Vocês têm noção de que esse lugar aqui é um lugar secreto? Atrás de um lugar secreto? Atrás de um lugar secreto? Atrás de um lugar secreto? É tipo um bagulho assim, mano? Tá, beleza. O esgoto não é assim necessariamente um lugar secreto, mas mesmo assim... Não é tão fácil assim de encontrar o esgoto, tá ligado? Mano, é lugar secreto que não acaba mais. Tipo, eu não... Eu não ia fazer a menor ideia... Que depois daquele boss daria pra bater no túmulo e chegar aqui. Normalmente eu... Pô, eu dou a lendária rolada em paredes, né? Não em... Sei lá, mano, uns túmulos, tá ligado? Segura. Pausou? Pausou. Estão me ligando, peraí. Era o meu pai de novo. Foi o mal, foi o mal. Era o meu pai. Obrigado aí, Marcos, Adriana. Vou dar uma olhadinha assim no teu e-mail, tá? Pode deixar, Adriana. Pedro Dias. Eduardo e Pedro Dias novamente. Vambora. Essa pausadinha de jogo aqui foi providencial, hein, mano? Essa aqui, ó... Me serviu bem. Vejamos o que mais tem nesse local. Estou, de veras, curioso. Ela mandou três reais e a mensagem? Salve, Funky. Onde você baixou esse mod? Poderia disponibilizar o link. Ficou incrível. Essa skin do Casimiro Gordola ponto aceita as pix. Meu Deus. Eu achando que ele tava falando sério, mano. A minha vez, então, filha da puta. Vem cá. Acabou a mana. Se pá, morri. Caralho, filho da puta. Segurou três segundos o último ataque, mano. É, o problema é que gasta muita mana essa porra aí, mano. Nossa, só dá pra dar três bundada, mano. Como se o efeito fosse super surpreendente, super foda, né, mano? A geota do funk mandou três reais e a mensagem? Que pai, nada. Tu sabe que tu tá devendo por todas essas pedras de foge que tu tá usando. Se liga aí, hein? Ai, meu Deus. É muita pedra. Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco jogar esse jogo com teclado e mouse, mano? Coisa de louco. Me desgurbe, mano. Me desgurbe, mas é coisa de louco. Tá maluco? Bom, tudo é questão de costume, né? Uma hora costuma, mas... Ihuuu! Obrigado, Guilherme. Eu te amo. Minha chata uruguaiana, Rio Grande do Sul. Minha namorada é exatamente há um ano e seis meses. Deixa eu só passar por aqui. Não me derruba, por favor. Caralho, uma fila de formiga! Hihi! Caralho, vocês estão cegas, hein? As duas tentaram me atacar e eles não conseguiram. Mano, onde é que eu tô indo agora? Calma lá. Uhul! Vamos lá pegar as eronas. Vitor Heiter. Valeu pelo superchat. Anderson Lipa. Yuri Padilha. Valeu pela mensagem aí. Levi Lima. E Anderson novamente. Valeu. Hora da vingança. Hora da vingança. Hora da vingança no formigão do cabeção achatado. Ela não faz ideia que eu estou me aproximando. Ela não faz ideia. Chegou a amiga. Chegou a amiga pra se vingar. É a minha vez agora. Vamos lá. Lá vamos nós de novo. Não, não, não. Não quero de novo. Não quero de novo. Calma, calma, calma. Caralho, formiga do cabeção. Uhul! Caralho, tá resistente pra porra. Que que é isso? Perigo. Tem cavalo? Desempregado. Cavalo. Pedro Dias. Valeu pelo member. Onde diabos eu estou me enfiando nesse lugar, mãe? Graça? Olha só, tinha uma graça aqui do lado, mano. Olha só que graça. Como é que eu estou aqui? 97. Algum motivo pra subir ali? Vamos ver. Por que que tem uma graça nesse local específico, mano? Estranho. Essa parte das raízes desse lugar do Elden Ring me lembra a parte dos elfos escuros de vôo. É verdade. Lembra um pouquinho mesmo. É cheio de umas raízes enormes, né? Com mais de 130 horas de jogo e não sabia dessa área secreta aí atrás da parede do lugar lá. Tu podes tentar conversar com a Melina lá na graça da porta vermelha? Não tenho certeza. Melina na graça da porta vermelha? Pode crer, vou dar uma olhadinha depois. Marcos, valeu. É o Fe Alves. Valeu pro Super Chat também. E Black Hawk também. Tem mais coisa pra ver aqui ainda, mano. Bagulho infinito. Ó, tem uma... Mano, peraí. Eu não tô naquela parte de baixo agora? Essa parte eu já vi, né? É verdade. É verdade. Eu já vi essa parte. Então... O que que faltou ver dessa parte aqui, então? Nossa. Tem algum motivo pra sair daquela área secreta e chegar aqui? É um skip? É só pra fazer o skip? Bom, tá aí a resposta aí pro... Pro Marcos, mano. No final das contas, o bagulho não é tão secreto, não. É só um atalho mesmo. É uma forma alternativa de chegar aqui embaixo. Router, o editor e mod jogador de GTA 2 mandou R$3,00 e a mensagem? Vou mandar coisa pra ti no Discord. Não precisa pausar o jogo pra ver agora, capa, 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 capa. Olha lá, mano. Olha o Router. Isso aqui é profissional, mano. O cara ainda avisa antes. Deixa eu brilhar. As... 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 га. Obrigado.